Olá pessoal, aqui é a Proiane, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Eu tô aqui na companhia da minha tradutora e intérprete de livros, a Ione, minha quase xará. E aí, como é que vocês estão hoje? Como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Como é que vocês acordaram hoje? Espero que vocês estejam bem de saúde, tá bom? Então já vai eu preparando o cantinho aí do estudo de vocês, pegando a garrafinha de água, né? Pra ficar bem hidratado e se concentrar bastante pra entender tudo que nós estamos aprendendo aqui hoje, tá joia? Então a aula de hoje é a aula de número 38, uma aula de ciências humanas e é a aula que tem o título Cuidando das Emoções, né? Nas aulas anteriores nós falamos um pouco das emoções, né? Que elas fazem parte de nós seres humanos, né? Que a gente não consegue parar de sentir raiva, a gente não consegue parar de sentir medo, né? Mas a gente consegue controlar as nossas ações, né? A gente consegue, a gente precisa, né? Treinar, se esforçar pra quando sentir raiva, a gente ter controle, equilíbrio, né? A gente não ficar descontrolado. A gente tem que fazer esse exercício diário, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E pra começar, ó, a Pró trouxe, lembra que na aula anterior a Pró trouxe esse filme, né? Divertidamente pra vocês verem, né? As emoções, nossas emoções. A gente tá lembrando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, né? Lembram que a Pró trouxe, né? Falando de cada personagem do filme e que o filme acontece, boa parte dele acontece na cabeça, né? No cérebro, onde as emoções ficam dirigindo as ações de Wiley, né? Da menininha do filme, né? E aí a gente vê esse aqui pelo rostinho dele, eu sei que você já sabe qual é a emoção que ele tá representando ali. O que que ele tá representando? O medo. Ó a carinha dele despontado, ó o medo. E esse aqui, ó, com o cabelo de fogo, ó, tá com raiva, tá com raiva, né? Essa aqui toda lindona assim, com os braços abertos, ó, ela tá feliz, né? E ó como ela tá, né, assim, demonstrando essa felicidade, né? E o outro todo, ó, com raiva. Essa aqui toda assim, ó, quietinha, é a tristeza, né? E ela fica ali toda quietinha. No filme, ela fala até bem baixinho, porque ela tá bem triste. Tem momentos no filme também que ela tá tão triste que ela sai se arrastando, assim, ó, de tanta tristeza. Essa aqui é a nojinho, ó, ela gosta muito de algumas coisas, tá certo? E a gente foi vendo na aula anterior, se você não viu, vai lá ver, falando das emoções, né? A gente falou de cada um deles, tá certo? E aí aqui, ó, a imagem que a Pró falou deles, as emoções, controlando, ó, na cabecinha dela, controlando as emoções. E as nossas emoções ficam bem assim também, né? Fica, tem hora que a gente não sabe se, ai, será que eu tô com medo? Será que eu tô nervosa, né? Ou a gente tá triste e aí de repente acontece uma coisa que deixa a gente feliz, ou então a gente tá bem feliz e aí acontece alguma coisa que deixa a gente mais tristinho, né? Então as emoções estão o tempo todo em nosso cérebro, né? Controlando as nossas ações, né? Então eles fazem parte de nós. E aí, lembram que na aula passada a gente falou de cada um? E na aula passada nós falamos do medo, não foi? Agora a gente vai falar um pouquinho da raiva, tá bom? E aí na aula passada a gente falou, né? Que ele não gosta, né? Ele não gosta de injustiça, ele quer sempre estar certo das coisas, né? Ele quer sempre fazer as coisas bem do jeito que ele acha que é certo, né? E ele também, esse personagem, ele não tem paciência pras imperfeições da vida, né? Ele não tem paciência, né? Pra o erro da outra pessoa, ele é impaciente, né? Ele fica nervoso por qualquer coisa, né? Quem é assim? Quem aí sente raiva por qualquer coisa, né? Fica com aquele sentimento assim, ruim, porque o outro não fez algo que você queria, né? E aí, para a gente entrar um pouco mais, falar sobre essa raiva, né? Porque a raiva faz parte da gente, como a própria falou. Então, o que a gente precisa fazer, então, se a gente sente raiva? A gente precisa aprender a entender quando a gente tá com raiva e como a gente pode sentir raiva sem magoar, sem causar mal no outro, tá certo? Então, vou colocar aqui. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente E aí, turminha, vocês já conheciam essa música? Já ouviram, né? Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido aí na galinha pintadinha, né? Passa muito essa música, né? E aí, eles fizeram até uma outra versão da galinha que brigou com o galo, né? Então, faz parte, como a Pró já falou com vocês, da cultura popular. Ela vai se modificando, é assim mesmo. E aí, a Pró colocou aqui a letra, né? Dessa canção pra gente entender um pouco sobre ela, tá certo? Então, aqui tem o título dela, ó, e a Pró vai ler com vocês. Olha que situação, hein, gente? Que situação esses dois personagens, tanto o cravo quanto a rosa viveiro, né? A gente vê aqui no início falando, né? Que eles brigaram debaixo de uma sacada, ó. Vocês sabem o que é sacada? Geralmente, as casas que tem andar, né? Que tem um andar de baixo, andar de cima, elas têm uma sacada, né? E aí, aqui tem o desenho que a Pró colocou pra ajudar vocês a entenderem, né? Tem uma pessoa ali, ó, curiando, como dizia minha avó, curiando a briga do cravo e da rosa, né? E aí, eles aqui estavam brigando embaixo de uma sacada. Sacada é aquela parte, como a Pró falou, né? Que fica a varanda em cima das casas e aí embaixo é uma sacada. E aí, ó, diz que o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Já pensou que nível, né? Que briga foi essa que esses dois tiveram a ponto do cravo ficar ferido, né? E a rosa despedaçada. E a gente, né, já começou em outras aulas que a gente precisa controlar nossas emoções, né? Nossas ações. A gente não pode, né, brigar pra machucar, agredir o outro, né? E aqui aconteceu isso, tanto com o cravo quanto com a rosa, né? Então, a gente tem que tentar fazer de tudo pra gente se controlar e não fazer isso, né? Porque é crime, a gente não pode bater nas pessoas. E as pessoas não podem também bater na gente, né? E aí, a música fala que o cravo ficou o quê? Doente, né? E a rosa foi visitar. Então, essa parte aqui aparenta que aconteceu alguma coisa, né? Parece que eles fizeram as pazes. Será? A gente não sabe, né? Será que eles fizeram as pazes? E aí, ó, diz que o cravo teve um desmaio. Por que será que o cravo desmaiou? Será que foi porque ele, da ferida que ele teve? Ou ele passou mal, porque ficou emocionado de ver a amada, né? Mas quem ama não briga pra se machucar desse jeito. A gente discute, se desentende, mas não pode brigar pra se agredir, né? E a rosa, ó, aconteceu o quê com a rosa? Quando viu a situação, a rosa começou, né? Põe-se, começou a chorar, né? Ficou tão meio tristinha. E aí, gente, ó, vocês acham que esses dois, ó como eles estão felizes aqui. Vocês acham que eles dois, né? Depois dessa briga toda, dessa confusão toda, vocês acham que eles ficaram como depois disso? Vocês acham que eles ficaram felizes ou tristes, né? Eu imagino que devem ter ficado tristes. Porque até a gente ouvindo essa música tão lindinha, né? A melodia é tão linda. Mas eu imagino que eles não devem ter ficado felizes, não, né? Então, aqui na foto mostra os dois felizes, né? E aí a gente fica pensando, né? O cravo brigou com a rosa. E agora, né? O que fazer depois que você brigou com alguém? Porque, como a Pró falou, a gente vive em sociedade, né? A gente vive com outras pessoas. E acontece, pode acontecer, da gente se desentender, né? Da gente falar uma coisa e a pessoa não compreender o que a gente está falando, né? Da gente querer uma coisa e o outro não quer a mesma coisa. Isso faz parte da vida, né? Os conflitos, né? Acontecem. Lá na escola, às vezes, o grupo quer brincar de uma coisa. O outro grupo quer brincar de outra, né? Ou então, a Pró pediu para vocês fazerem silêncio e a turma não fez silêncio. E aí vai ter um conflito entre vocês e a Pró naquele momento, né? E aí, os conflitos vão acontecer. Mas e aí depois? O que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar para lidar com esses problemas, com esses conflitos, né? Eles dois brigaram. Não tem mais como fazer para apagar a briga. A briga acontecer. E agora? O que a gente pode fazer para resolver essa situação, né? Pense aí junto com a Pró. Ajudem aí. Será que eles podem conversar? Será que é uma boa eles conversarem? E será que é uma boa eles conversarem estando nervosos, assim, irritados? Não quero conversar, estou irritada. Será que é bom conversar quando a gente está nervoso? Se não é bom, então, conversar quando a gente está nervoso. O que a gente precisa fazer, então? Pedir um tempo, né? Ô, cravo, deixa eu ficar aqui um pouquinho pensativa. Deixa eu respirar um pouquinho para eu entender melhor o que está acontecendo. E aí depois a gente conversa, né? Então, precisa as pessoas chegarem a um acordo. Então, na escola, quando a gente está querendo fazer uma coisa e o outro colega não quer, a gente faz um acordo com ele. A mesma coisa aqui, né? O ideal era que o cravo e a rosa chegassem em um acordo, né? Para que nenhum dos dois se ferissem, se magoassem, desmaiassem e passassem mal, né? O ideal era que eles conversassem. Não é isso, gente? E aí, por que será que os dois brigaram? Por que será, hein, gente? O que será que aconteceu naquele jardim para os dois brigarem, né? Às vezes foi uma coisa bem simples que poderiam ter resolvido só conversando, né? Só dando um tempo para o outro. Às vezes a gente está em casa, né? E aí, o irmão quer brincar, quer ver um desenho, o outro quer brincar no celular. E aí, como é que a gente pode fazer, então? Para não brigar, né? Para não discutir, não irritar, não ficar nervoso com o outro, né? A conversa é o primeiro passo. Começar, ó, eu queria assistir o desenho agora. Então, vamos fazer o seguinte? Você assiste agora e depois eu assisto. E aí, a gente combina, né? Então, aqui, será que os dois brigaram? Porque o jardim estava apertado, né? Ou a Rosa queria fazer alguma coisa que o cravo não queria e eles brigaram, né? Independente do motivo que levaram os dois a brigarem, a gente precisa pensar em como resolver os nossos problemas depois. Ou pensar antes, né? Em evitar os problemas antes que eles aconteçam. Então, ó, se eu fico nervosa, né? Se eu fico... Quando eu estou com raiva, se quando eu estou com muita raiva, eu fico muito emburrada e falo coisas que eu não gostaria que meu coleguinha ouvisse, então, quando eu estiver com raiva, eu vou falar, ó, coleguinha, não, conversa comigo agora, não, por favor. Depois a gente conversa. Não é melhor do que você falar coisas que possam magoar o seu coleguinha? Ó, a Pró desenhou aqui outra sacada, ó. Para vocês verem eles dois. Ó como os dois estão chorando. O cravo é esse aqui. E a Rosa, que coisa linda. E aí, como os dois ficaram após a briga? Eles ficaram bem ou ficaram mal? O que é que vocês acham? A música já fala, né? Que eles não ficaram bem, né? O cravo ficou doente. A Rosa saiu de espeta assada, né? Então, eles não ficaram bem. A gente não fica bem depois que a gente briga. É sempre melhor a gente buscar o diálogo e a conversa, certo? E aí, aqui de novo, outro desenho deles, ó. Quando agimos com raiva, magoamos as pessoas e a nós mesmos, tá certo? Então, por isso que a gente precisa agir com muita calma quando a gente está com raiva. Buscar agir. Porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. A Pró fala, porque a Pró também faz esse exercício todo dia. Porque sentir raiva faz parte do ser humano, né? Todo mundo sente raiva em algum momento e é normal. Agora, a gente precisa tentar não magoar outra pessoa. Porque quem é que fica feliz quando magoa alguém? Eu não fico, não. Vocês ficam? Pois é. E aí, a Pró trouxe aqui, ó. Essas imagens, né? Essas expressões pra gente ir trabalhando essa identificação, né? De quando a gente está com raiva, ó. Olha as mãos, a expressão do rosto. Olha aqui de novo a expressão dele como tal. Muita raiva. Se eu ver uma pessoa assim com essa expressão, eu saio de perto. Eu não fico perto, não. Esse aqui, até puxando o cabelo também, eu saio de perto, né? E vocês também não fiquem perto, não. De uma pessoa dessa e falar, ó, eu não vou conversar com a tira hora, não. Depois a gente conversa, né? Vocês já ficaram com raiva desse jeito? Fala aí pra mim. É, muita raiva, né? Então, a gente tem que tentar, ó. E aí, o que eu vou fazer quando eu tiver com essa raiva toda? Tem que, ó, respirar, se acalmar, pra, ó, a raiva ir aliviando, aliviando. Sabe quando a gente fala assim, ó, conta até 10? Esse conta até 10 é pra você respirar, ó. Hum, aí você vai respirando, vai respirando. E a raiva vai, ó, aliviando, aliviando. E você vai ficando mais calmo e mais calmo. Tá certo? E aí, ó, depois que um conflito surgir, né? Depois que a gente já brigou, o Cravo e a Rosa brigaram, né? Depois que a gente já brigou lá na escola, lá no futebol, brigou lá no joguinho. E aí, depois que a gente já brigou, não teve como evitar a briga. Não teve pró, ó, pró eu tentei. Mas o colega ficou insistindo, pró, na briga. Ó, sai de perto quando alguém estiver insistindo, briga. Viu? Minha mãe dizia que quando um não quer, dois não brigam. Então, né? Se não teve jeito de você evitar aquele conflito, né? Se você tentou conversar com a pessoa e mesmo assim não foi possível, o que é que você pode fazer, né? Depois que aconteceu esse conflito. Você pode tentar novamente conversar, né? Se você quiser. Se a outra pessoa também quiser, né? É engraçado que lá na escola, eu tinha dois alunos que eles viviam brigando. Eles eram muito amigos, muito, 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 muito. Mas todo dia eles brigavam. E aí, todo dia, eles tinham, pró, fulano, tá me batendo. Pró, fulano, não quer me dar o brinquedo. Então, era todo dia, né? E aí, era engraçado, porque eles dois sabiam também como fazer as pazes, né? Então, a pró falava, como é que vocês podem resolver essa situação? E aí, um falava, se ele me pedir desculpa, tá tudo bem. E o outro falava, se ele também me pedir desculpa, tá tudo bem. E aí, os dois pediam desculpa, né? E aí, depois, ficava tudo bem. E os dois iam brincar felizes e alegres, né? Então, é sempre bom, né? Um pedido de desculpas. Por isso que a pró colocou aqui essa flor linda, ó. Um dando pro outro, né? Então, pedir desculpa. Ser sincero e falar, ó, eu errei. Me perdoa, né? Me desculpa. Não vou fazer mais aquilo, né? Então, é sempre bom a pessoa, quando a gente ouve isso da outra pessoa, né? Eu não vou repetir, vai ficar tudo bem. A gente acaba acalmando, né? O coração e a raiva também vai passando, né? E a gente vai ficando, vai fazendo as pazes. Não é isso? E aí, ó. Como o Cravo e a Rosa poderiam resolver o conflito entre eles, então? Como é que eles poderiam resolver? A gente viu que a Rosa foi visitar ele, né? Será que quando a Rosa foi visitar, ela quis fazer as pazes, né? Então, essa já foi uma atitude legal, né? Então, uma atitude bacana. O que é que vocês podem fazer? Pedir desculpas, né? Chamar pra brincar, né? Dizer que não vai fazer de novo, né? Dizer que você estava irritado. Explicar por que você estava com raiva, né? Dizer o que foi que você não gostou. Porque, às vezes, a pessoa não sabe por que você estava com raiva. Então, você precisa explicar. Eu fiquei com raiva porque você mexeu no meu brinquedo sem minha permissão. Eu fiquei com raiva porque você não dividiu comigo a brincadeira. Eu fiquei com raiva porque você não me ouviu, né? E a outra pessoa vai explicar, né? Eu não dividi o brinquedo porque eu queria brincar um pouco mais, né? Ou eu não te ouvi porque eu estava ocupada fazendo alguma coisa, né? Então, quando a gente conversa, os dois se entendem, né? Tentam se entender. Então, quando o seu cravo e a Rosa conversassem, eles iam se entender. Provavelmente, né? E aí, eles iam chegar num acordo do que era melhor para os dois. O acordo tem que ser bom pra você e pra sua coleguinha, tá certo? A Pró está trazendo hoje para vocês uma história bem gostosa para a gente apreciar hoje, tá certo? Então, ó, prepara aí o ambientezinho da história. Pega aquela almofada bem aconchegante, aquele travesseiro bem bacana, tá certo? Para vocês ouvirem a história. Vamos lá? É a história da gotinha Plim Plim. Quem já ouviu essa história? Então, vamos lá? Senta aí, ó, bem confortável. Que lá vem a história. Então, vamos lá. A gotinha Plim Plim. Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu, junto com outras gotinhas, numa nuvem. Como era gostoso viver ali. Certo dia, o tempo mudou de repente. Um vento muito frio soprou forte. E as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não quis cair para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então, o vento soprou com mais força, sacudindo a nuvem. E lá se foi a gotinha. Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair no jardim, bem em cima de uma linda rosa vermelha. Plim 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 achou uma delícia ficar ali escorregando entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas. A gotinha nem ficou com saudades de quando morava naquela nuvem no céu. Olha. Plim Plim brincou tanto que a rosa sentiu cócegas. Começou a rir sem parar. Quem está rindo assim? Perguntou a gotinha admirada. Sou eu, a rosa vermelha. Ah, muito prazer. Eu sou a gotinha Plim Plim. A rosa vermelha continuou. Que bom que vocês chegaram. Estávamos morrendo de sede. E gostamos muito quando caiu esta chuvinha tão gostosa. Ficou muito alegre em poder ajudar as flores desse jardim. Disse Plim Plim. Você e suas amiguinhas são muito importantes, pois são necessárias à vida de todas as plantas aqui na terra. Plim Plim ficou tão feliz, sorrindo de felicidade. Ela escorregou e caiu junto à raiz. A gotinha foi descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim Plim, muito curiosa, perguntou. Quem é você? Eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo os sais minerais que a alimentam. Que interessante! Eu estou conhecendo tanta coisa. A raiz continuou. É com a sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer o meu trabalho. Olha os dois conversando. No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha chamada evaporação. E formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo de outra vez. A gotinha Plim Plim viu, então, que havia passado pelo ciclo da água. E aí, vocês curtiram essa história? Espero que vocês tenham curtido, tá certo? Apro, né? Quer conversar com vocês aqui mais uma coisa. Lembra que a gente fez aquele emocionário? Vocês estão fazendo o emocionário de vocês? Pois é, é importante aquele emocionário para ajudar vocês a identificarem essas emoções, né? Esses sentimentos. E ajudarem vocês a resolverem esses conflitos, né? Então, lá no emocionário, você vai ver. Quando eu estou com raiva, eu fico vermelho, né? Eu fico assim, ó, sem conseguir respirar direito. E aí, no emocionário, você já vê como é que você pode resolver aquilo. E isso vai te ajudar a você viver bem com você, com os coleguinhas, né? E vai ficar tudo legal. Tá certo, gente? Então, é isso. A Pro vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Beijinho e até mais.